A devolução para o chileno. Chegou o Zacarias e agora é um lance que muita gente, e o próprio Zacarias está fazendo a batidinha no ombro. Muita gente acha que isso é ombro a ombro e tal. O rádio pode explicar o que é isso. É falta mesmo. O momento que a bola, o jogador do Flamengo leva a vantagem, é empurrado por trás. Ombro a ombro, quando eles estão lado a lado, a bola com possibilidade de disputa entre os dois. E vem o Juan para a cobrança, faz o levantamento, o baleiro saiu. Agora vai sobrar a vaga de 9, o ataque do Fernando. Gol! O do Flamengo! Fernando número 17. Jefferson saiu mal. A bola sobrou. O Wagner 9 ainda vai tentar chegar, olha, não consegue, até segura. Mas o Fernando esperto manda de pé direito para balançar a rede do Madureira. Traz para o pé esquerdo, o Lov está pelo centro, tocou no Wagner, fez o giro, o Wagner 9 de esquerda. Gol! O do Flamengo! O do Flamengo! E é o artigo direiro do campeonato estadual. De Ramon para a vaga, devolve o giro. E a finalização de Camargo é com muita categoria para estufar a rede do Madureira. É o nono bom de Wagner 9 no campeonato estadual. Aos 44. E a torcida que vai, ou e etc, recebeu. Entrou com essa reação apaixonada do Wagner 9. E aí E aí E aí E aí Obrigado.